Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. E olha o que temos aqui hoje. Reconhecem? Catleia intermédia, é isso mesmo. Olha, essa daqui é uma intermédia vinicolor, essa aqui é uma intermédia flâmia orlata e essa aqui é uma intermédia tipo. Pessoal, quando se fala tipo, é alguma espécie, por exemplo, intermédia tipo, ludmaniana tipo, valqueriana tipo. Tipo quer dizer, é porque a gente vê com mais frequência nas coleções, né? O pessoal vê com mais facilidade, quase todo mundo tem, então por isso que se fala tipo, tá? Mas é uma planta belíssima, olha só. E essa daqui também, né? Olha isso, todas são bonitas. Nós vamos aqui falar um pouquinho a respeito desta linda Catleia intermédia, dessas, né? Catleia intermédia, um pouquinho do cultivo. Bom, pessoal, é uma planta belíssima de você ter na sua coleção, inclusive temos a venda lá no Orquidário Flor de Seda, entre em contato lá se você tiver interesse, tá? Vou deixar o número aqui no vídeo. E vamos falar aqui um pouquinho do cultivo desta linda, né? Catleia intermédia, pessoal, é uma orquídea, uma catleia que floresce bastante, é uma catleia que floresce muito precocemente. Como assim, Jéssica? Vou mostrar alguns exemplos aqui pra vocês. Vocês conseguem ver o tamanico desta planta? Ó, olha o tamanzinho, gente. Ela veio pra esse vaso aqui e ficou. Desde quando ela veio, saiu do vidro, veio pra cá, ó, já floresceu. Pequenininha já floresceu, tá? Então é uma planta que floresce logo depois de três anos que ela vai pro vaso aí, ela já consegue florescer muito rápido, muito precoce, né? Algumas catleias levam aí sete anos pra florescer depois que vai pro vaso. Isso não acontece com a intermédia, né? Ela floresce rapidamente aí, depois de dois, três anos no vaso, ela já consegue florescer. Olha só o tamanzinho, já floresceu aqui, ó. Aqui já terminou a floração. Aqui nós temos outro exemplo também, ó. Já floresceu aqui, tá vendo? Essa foi a primeira espata que ela emitiu, não floresceu. E aí ela emitiu essa outra e já floresceu. Planta também pequenininha. Essa aqui eu já troquei de substrato. Porque ela tava solta, então eu troquei. Essa ainda não, ó. Tá no substrato tradicional, mas depois a gente vai replantar ela. Essa daqui também, ó, tá muito bonitinha. Também primeira floração ao botão, lindíssimo. Vamos ver, né, do que se trata. Não sei ainda. Vamos descobrir juntos. Olha isso, gente. Que lindo. Então vocês podem ver que ela floresce muito precocemente. E floresce bastante também. Aqui, ó, são plantas de primeira floração. Ó, essa é a primeira floração, essa é a primeira floração e essa. E ela floresce bastante, mas com o passar dos anos. Como assim, Jéssica? Por exemplo, essa floração veio com uma flor. O ano que vem ela pode vir com duas e depois com três, depois com quatro e assim sucessivamente. Então com o passar dos anos, essa quantidade de flores da Cadela Intermédia, ela vai aumentando, né? Ela pode chegar a cachos aí com seis, sete flores, né? E fica lindo, viu, gente? Muito lindo. Com uma só assim já tá bonito, imagina. Com essa quantidade de flores, tá? E é uma orquídea que tem uma brotação muito farta, gente. Ela brota o ano todo. Ela brota muito. Então por isso que ela floresce muito. E por esse motivo, a gente precisa manter a boa nutrição da nossa Cadela Intermédia. Ela gosta de adubo, viu, pessoal? Ela gosta porque ela floresce muito, ela brota muito. Então ela gasta muita energia. E essa energia a gente dá pra ela adubando, né? Então você tem que adubar a sua orquídea com uma frequência boa. E não digo aumentar a sua adubação, mas colocar uma frequência de adubação. Por exemplo, aqui eu adubo as minhas plantas toda semana. Toda semana eu tenho que adubar. Eu não pulo, porque não adianta você adubar hoje e adubar daqui a um mês. Então não adianta. Como as outras orquídeas, elas precisam de uma boa nutrição, certo? Pra florescer também, ela precisa de uma boa luminosidade, pessoal. Boa luminosidade. Você consegue cultivar ela até pegando o solzinho da manhã, até umas 9, 10 horas da manhã. Passado disso, já não pode, porque ela pode queimar, tá? Então muita atenção. Sol é só até 9, 10 horas da manhã no máximo. E depois você pode deixar ela com uma incidência de sol o dia todo, mas debaixo da malha, tá? Ela suporta uma malha de 50% tranquilamente, pra pegar aí uma boa luminosidade. Se você cultivar ela na sombra, ela pode até se desenvolver bem, brotar bem, mas ela não vai conseguir florescer. Ela se desenvolve muito bem na sombra, brotando, enraizando, mas pra florescer ela precisa dessa boa luminosidade. Então atenção, tá? Outra dica, pessoal, é a umidade ambiente. Essa orquídea, como vocês podem ver, ela não tem grandes reservas de água, né? Porque as catleias monofoliadas tem os bulbos mais gordinhos, onde tem mais reserva de água. As bifoliadas já tem o bulbo mais magrinho, então elas precisam de um pouco mais de umidade ambiente. E a intermédia não é diferente, ela gosta de uma boa umidade ambiente, tá? Então muita atenção aqui, ó. Deixa eu mostrar. Eu coloquei pedrinha, mas do meio do vaso pra baixo tem substrato tradicional, que é pra manter um pouco mais da umidade ambiente dela, tá? Então aqui pra baixo tem substrato tradicional e aqui pedrinha. Quando a pedrinha estiver seca, o substrato vai estar levemente úmido. Gente, é levemente úmido, não é pra manter o seu substrato encharcado, tá? Ela se dá muito bem em casca de pinos, carvão, gosta muito de toquinho, pedra brita, pedra de rio. Gente, ela aceita qualquer tipo de substrato. Desde que você mantenha a luminosidade, a umidade ambiente, a boa adubação, tá? Ela brota muito, viu, gente? Ela abre várias frentes e por isso ela floresce bastante. Então por essa questão dela ter uma brotação farta, é que a gente precisa manter a boa nutrição dela, tá? Como eu falei pra vocês no começo do vídeo. E a floração dela pode variar, ó. Tanto com espata, estão vendo a espata aqui, ó? Como também ela pode florescer sem a espata, tá? Ó, sem espata, com espata, sem a espata. Aqui a gente tem uma espata seca, que também é muito normal. Por quê espata seca? Porque ela brota bastante. Então, por exemplo, se esse aqui veio primeiro, esse broto, ele veio com a espata, quando esse broto vir aqui, esse vai esperar, essa espata vai esperar essa próxima espata aqui se desenvolver pra florescer. Então, consequentemente, essa espata daqui que veio primeiro vai secar, ela vai florescer seca. Mas também ela não, não necessariamente ela tem que secar. Às vezes ela fica verdinha ali, normalmente, esperando a outra espata pra elas florescerem juntas. Às vezes pode ser que elas floresçam juntas, às vezes pode ser que essa floresça primeiro e depois essa. Não é regra, viu, pessoal? Mas ela pode florescer com a espata seca, ó, com a espata verde e sem espata. Aqui a gente tem os três exemplos de floração, tá? Tirando isso, pessoal, tirando isso não, né? Depois de tudo isso que eu falei pra você, eu acho que vai ser bem fácil de você cultivar. E a sua catlé intermédia, né? É bem fácil o cultivo, não tem dificuldade nenhuma. Desde que você mantenha todos esses critérios aí que eu falei pra vocês do cultivo. Boa luminosidade, boa adubação, umidade ambiente, tá? Olha isso. Gente, elas têm várias cores aí, ó. Muito colorido, muito bonito. Aqui são só algumas delas, né? Mas a gente encontra várias cores aí de catlé intermédia, né? Olha só, gente. Perfeito. Aqui vamos esperar abrir pra ver do que se trata. Então, aqui nós temos a catlé intermédia tipo, ó. Catlé intermédia vinicolor. Catléia intermédia flâmia orlata. Essa daqui, eu não vou saber falar pra vocês o que se trata. E nem essa aqui tá sem identificação. Mas, depois nós vamos descobrir. Tenho também a semi-alba que já floresceu. Mostrei pra vocês num vídeo passado, né? Aqui tá marcadinho. Depois vou pôr plaquinha. Tem que comprar plaquinha pra não perder a identificação. Muito importante ter plantas todas identificadas. Bom, pessoal. Acho que era isso, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o like. Se inscreva no canal se você não for inscrito, tá? Ativa o sininho de notificações. Pra ficar por dentro de todos os vídeos que forem postados no canal. Deixem aqui nos comentários se vocês querem ver essa bonita aqui depois que abrir. Aí eu volto pra mostrar pra vocês, tá? Beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo, se Deus quiser e Ele quer. Tchau, tchau.